Fala meus amigos pitaqueiros, aqui é o Brunini e hoje eu vim trazer pra vocês apenas 3 jogos do campeonato inglês, isso mesmo, é rodada hoje aqui, tá meio devagar, o mercado já fecha hoje às 5 horas da tarde e teremos o Chelsea jogando fora de casa contra o Bridgerton, que é o nono colocado e temos um grande jogo também, o Leicester contra o Tottenham, aí é o jogo mais equilibrado e o Brentford contra o Manchester United, que o Manchester United joga fora de casa, tanto o Chelsea e o Manchester, eles são sempre favoritos na rodada e o jogo mais equilibrado é o Leicester contra o Tottenham, mas para a SG, tá meio complicado aqui a gente analisar bem aqui, mas eu já escolhi um pra vocês aí no vídeo, vocês vão ver aí se vai dar certo né Bom, o Rei do Pitaco, pra quem quer baixar, conhecer, quem não conhece, tá aqui na descrição do vídeo, é só clicar, vai entrar diretamente no jogo tem as ligas pagas, dobronada, o tiro curto e tem também a gratuita, pra quem ainda não sabe, dá aquela, brincar um pouquinho quem quiser também ver o vídeo de como joga o Rei do Pitaco, tá lá no Cartola Brunino lá no Instagram, certo pessoal? Então também não se esqueça de se inscrever no canal, deixa aquele seu like maroto e ajuda o canal a crescer Mas aí ó, já na sexta-feira, no final de semana já teremos rodadas cheias, tanto do Campeonato Espanhol, do Inglês, do Italiano e em breve tem Paulistão hein pessoal, Paulistão, Copa do Brasil, Rei do Pitaco já também tá patrocinando o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil, time forte aí esse ano, certo? Então bora lá montar o time do Campeonato Inglês, tá ó, tá bem complicado aqui pra escolher um time pra SG E aí pessoal, vamos lá montar o time daqui do Campeonato Inglês, teremos apenas 3 jogos, vai ser uma rodada bem complicada Eu acho que são jogos bem equilibrados, apesar que o Manchester United e o Chelsea são os favoritos Teremos também o Leicester contra o Tottenham, pode também sair gol para ambos os times Mas como a gente tem que escolher um time aqui, a gente vai tentar focar no Chelsea né, que tá em terceiro colocado pega o Brickton, pode ser que segura o SG, mas também estamos com o pé atrás aqui, porque essa rodada tá bem complicada Daí já na sexta, já tem jogo da sexta, sábado e domingo do Campeonato Inglês, vai aí, rodada cheia Aí teremos mais opções para escalar o time, mas infelizmente para hoje, já o mercado fecha hoje Acho que 1 para 5 aqui da tarde, então a gente vai ter que escolher um time E pela fase, tá em terceiro lugar, a gente vai escolher o Chelsea, é o Chelsea Vai pegar o Brickton, não vai ser fácil não Vamos lá, vamos, o Marcos Alonso, a gente já fecha aqui ó, já na lateral já os dois do Chelsea Na zaga o monstro, o Thiago Silva, espero que ele joga hoje né Thiago Silva, aí tem ó, tem o Antônio E aí dá para escolher aqui ó, a gente só não pode confundir o Chelsea com o Leicester Porque o uniforme aqui é parecido, a gente já fechou aqui o Chelsea, a gente vai no goleiro do Chelsea também Aqui ó, o Kepa Vamos ver se a gente consegue também já colocar outro goleiro reserva O treinador a gente vai colocar o Thomas Tuchel do Chelsea também Você vê que a gente fez, ó, aqui ó, peraí aqui ó, já viu que eu confundi aqui o do Leicester aqui ó É que é parecido né, com o uniforme, a gente tem que ficar esperto Uma vez eu fiz isso eu errei, então aí é bem complicado A gente vai já na meiuca também Vamos tentar colocar outro, vamos colocar aqui os prováveis né Aí já dá para a gente dar aquela mesclada básica O Bruno Fernandes não tem como deixar de fora, já me tornou na rodada passada O Kovacic também do Chelsea ou o Mason Moult Aí você pode até dobrar ou escolher uma Mas tem outra opção aqui Do Tottenham tem o Pierre, do Manchester City, do United Tem o próprio Fred, o brasileiro Fred Eles jogam, eles não, é meio... Mas na média dele até que está razoável O Alex, para quem quer diferenciar o Alex, Mark Alistair E Soco também praticamente pessoal Não temos muitas opções aqui Vamos colocar aqui o Mason Moult, também do Chelsea né E vai faltar apenas mais um aqui Vou colocar esse do Leicester O Yuri Thelmans Você vê que na meiuca aqui ó, a gente já... Opa, tem mais um ainda Opa, Bruno Fernandes, Bruno Fernandes A gente colocou um do Manchester United Um do Leicester e um do Chelsea Aqui na meiuca a gente mesclui em três times No ataque também é capaz de ficar a mesma coisa O Cristiano Ronaldo não jogou na última rodada né O Bruninha que escalou, ele ficou no banco infelizmente né Que entrou no nosso banco Mas também, aí o Lucas próprio O Lucas também do Tottenham também não jogou Aí já não tinha outro banco Então eu praticamente fiquei sem dois atacantes né O Red Kane e o Lucas Eu vou escolher o Lucas por ser mais veloz Jogando fora de casa Pode ser que tenha um contra-ataque E entre os dois eu prefiro o Lucas aqui né Quando é fora de casa Deixa eu ver aqui mais aqui Pela média Tá bem complicado aqui ó Tem esse aqui, o Leandro Trossard Do Brangenton Pode ser que surpreenda Mas eu como eu coloquei a zaga inteira do Chelsea Não tem lógica eu colocar esse atacante aqui Porque se faz um gol eu ia perder todo o meu SG Tem o Tino Werner Que vai ser também a minha opção Pelo menos um do Chelsea na frente A gente vai ter que colocar aí por falta de atacante aqui Não sei se o Lukaku não vai jogar Então vamos colocar o Tino Werner Vamos colocar um ataque aqui O Red Kane Caso o Lucas não joga Aí ele entra automaticamente O Kovacic aqui na meiuca do Chelsea Até daria pra colocar de titular Mas é porque eu não quis também Ficar dobrando né Na zaga vou colocar O Varane Vamos ver se vai ter dinheiro pra colocar todo mundo Na lateral vou colocar esse do Chelsea aqui O Emerson Royal Royal O nome é difícil né Goleiro não temos goleiro Mas eu quero colocar Vamos ver se tem algum do Chelsea aqui na reserva Mas ainda a gente vai ter que tirar Porque eu quero colocar um goleiro reserva Caso não joga o nosso goleiro titular né E eu não quero ficar sem um goleiro aqui Mas infelizmente aqui não tem nem dúvidas Todos Por enquanto não temos Vamos lá Vamos tirar aqui o N Kane aqui Colocar um goleiro Nem que seja um goleiro baratinho Só pra gente ter um goleiro aqui Colocar todos os prováveis aqui Que provável Vamos colocar esse do Acho que é mais baratinho né Deixa eu ver de todos os jogos Vamos colocar esse do Brainstorm O Álvaro Fernandes Vamos ver se sobrou Pra gente colocar um atacante aqui Infelizmente não sobrou muito Mas a gente vai ter que também tirar o Varane Colocar outro zagueiro mais baratinho né Vamos colocar esse do Leicester Luke Thomas Eu acho que sobrou Ah agora sobrou Pra gente escalar um atacante A gente vai colocar um do Leicester Se bem que o time ficou assim Ficou mais ou menos Por falta de opções pessoal Não temos muitos jogos né Apenas três jogos Então A gente tem toda aquela mescladinha Lá do meio pra frente E na zaga A gente praticamente colocou Fechou todo né Que lá na anterior A gente acertou a zaga inteira Tá bom pessoal Então Em breve teremos mais vídeos aí pra vocês Um abraço a todos E aí